Música Vamos Jumpey Música 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 É o Grande Rio Fala Margaria Música Vamos Jumpey Vamos Jumpey Música Salta o bicho A localidade Canta 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 Da grande rio Do swing, do swing, do swing, do swing Vamos lá Esse cartão postal Vai dar a sede de um lugar Vou me curar Trava a minha alma Com corrente salva Chegou a grande rio Esse paraíso das águas O Santos me abaixou Vou me curar Trava a minha alma Com corrente salva Chegou a grande rio E o Santos me abaixou E ira Gira-se e anda do campo Vou me marcar nessa história Pergulhar na ponte da inspiração E só se eu paguei aqui no abenço do chão Um dia Em a mochada Chega o colonizador Abrei com as águas De confeiro e braço E andam em busca da nossa de guerra No outro a nossa padroeira Eu não adivino a cultura Chegou a evolução Não caiu a grande rio Não calcula Não importa o ter um bar Viva меня da rio Não faço uma avião Que eu seee a laldra Não falo Não se eu paguei aqui no ar Não se você paguei aqui no abenço doということで Não vai 먹고 da nossa de Noah E o futebol que se curou o café É só um amor, é só um amor de Deus Eu sou a irmã da cidade, o Senhor da melhor qualidade E o futebol que se curou E o futebol que se curou E o futebol que se curou A nossa infância é o que ser o que é 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 o rei Davi São Ferreiro, Davi Cavaleiro Se você cria, ganha todos os dias Pegar um menino no fio Na felicidade, refletindo a terra mar O teu ponto para que desachetar É se cada puxar, a minha sede no peito da mar É mergulhar, o que é minha roupa O banho de salva, que é do grande rio É de paraíso, nas ervas de alguém Os anjos me apaixam, eu vou mergulhar O banho de salva, que é do grande rio E os anjos me apaixam, eu vou mergulhar Tira, 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 tira do tempo Eu vou me matar, eu vou me matar Meu cenas, a força da inspiração E passe a um patriarca, um jovem de salva A copia, tem o asastra deivocor ��-inçoe-lo Eu vou me matar, o que é do grado Eu vou amor, eu vou embora, eu vou me mata Noapança faz fromaria Eu vou me matar, eu vou me matar Seja a evolução O Corel, com quem é tossa anduar Ele tava em ti Ele tava When Ivo da palavra E oceano falo a barba E a se Roadshamã Eu vou E oceano E oceano E osё Nunca me deram E se pilla E se eu importo De oceano E a se Roadshamã E oceano Não desnudei E oceano E oceano E a se Roadshamã Oceano E os alunos E os alunos E os alunos E os alunos Corante e Jovem do Sul Obre cavaleiro, reserva, segri Pra levantar o dia Pegar o revirro, só filhinha Ele e os cidades de fechina, velha, mar O nosso povo, para quem quiser chegar Com a vizinha, com a vizinha 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 Com a vizinha, com a vizinha